e aí galera mais um vídeo para vocês aí não esquece de deixar aquele like lá e se inscreve no canal eu vou me ir com o Diego Boa do Grau para um salve vamos lá para o Roa do Grau do Grau do Grau do Grau do Grau acompanhanos aí não esquece galera deixar aquele like lá e se inscrever no canal tamo junto aí vou treinar um pouco lá e aí o maribuano pegou no lábio de cima e que cavaco tá isso aí pesa uns 2kg mas até para almoçar deu trabalho E aí 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 é melhor deixar ela primeiro que já te conhecemos aí temos escrito aí galera do canal aí tamo junto aí aí tem dois e outro que eu só acompanha o canal lá der um corte na essa bezona aí eu te sigo lá no canal lá tudo calado top aí os caras estão dando um corte na CBM aí a não toucha a billeteira vai lá nos quatro de 100 mil eu vou dar um grau aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL